Espera! Espera! Mano... Boa, isso, aí agora você sai. Agora a Megidita não ache ela! A espera do dragão que Bohann foi buscar Tem que ser a espera que Medita escondeu do tal do Frieza Para que não juntasse torres e não pudesse com o protesto. Ah mesmo, não sei. Mas certo, o Borhan só encontrou a Ester e não tem que estar voltando. É uma grande plantada. Mano, é a melhor... É uma dragadilha. É a melhor dos solteiros, amigo. Uhum. E se medita não encontrar corão pelo caminho Sim, eu tô com esse medo Eu tô com esse medo E outra, mas Presa tava por tu, olha com Medita Tava com mulher de ódio Essas características, onde vale pra achar uma ruiva dessas? Chateus, primeiro O que você tá bebendo aí, Pat? Vinha? Eu sou ruiva, querida Calma, eu tô com a raiz Passaram-se quatro horas O que o soldado Zabu estará fazendo? É, normalmente, pescando os pijinhos Pode ser que Medita tenha fugido Ou será que foi? Se soubesse que isso ia acontecer Tem que fazer as fotos especiais de Nil desde o começo É que é forte, só que é tão bacana Esse trio calmo, que é o que Trava isso, caralho Trava as medas É esse jeitão dele aí Eu só gosto de dar nome dos planetas pras pessoas Eu não preciso de alguém escovados como você no meu exército E dois filhos, Guilherme Desapareça Caraca, velho Tipo, eu achei que literalmente desapareça era pra ele sair daí Mas aí, literalmente desapareceu Sabe, assim, finge que estão sendo chamados na copa É, exatamente O Medita é, tipo Ele é desse jeito Mas ele é bem esquentadinho, sabe Frieza não, Frieza mais É o que eu acho que ele ficou muito bom A tatagem que tem no curso Não sei se vocês nunca repararam Me surpreendeu Porque eu achava que ele era no estilo assim Mas ele tá bem esquentadinho Mas aí, com o Sugar Baby Olha, eu não cheguei no nível De ser Sugar Mom E esse idioma aí Aleatório Pergunta de novo daqui a uns 30 anos Parece russo Um apoio aí Tá louco? Oxi, vai desligar meu computador? Quase da mesma nave que o Saiyajin usa, né Na verdade é essa mesma Mesmo jeito eu já vi Olha, Henrique, o que está acontecendo? Eu ainda repusei É Henrique, manda aí, Tia, eu estou bem E você, como vocês são É que 30 anos É, só aí Você tem um ponto, galera Você tem um ponto Na lancha? Só achas novinha? Mano, eles com a auréola É muito engraçada Ah, porça Eu ia falar Red Ripple Mas eu ia falar porça Red Ripple Conte-me mais O grupo secreto O grupo secreto E mil O pior é que eles estão trazendo rastreadores, né Isso é o pior, mano Eu não conheço esses guis Sei lá o que Mas nós não vamos fazer corpo mole pra eles Foi engraçadinha É que eu não entendi a piada Você não gostou da piada? Caralho Rapaz É, acho que você já colocou o chave Se ele não está a fim de piada Ele dá um negócio sério Não, não As forças especiais que eu soube que tem energias malignas poderosas Cada um deles deve ser mais forte que Goku E eles são cinco Mano Sim Eles são mais fácil É, ele não pode estar sem Não, 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 não pode estar sem Não, não pode estar sem Não sei porquê Mas sinto que o meu corpo está mais rápido do que nunca O bicho está com proporção Não, mano O choco foi muito mal desenhado. A cabeça pequena, o troco esticado. O abdômen... O chat com certeza já deve ter risco. Mas é ruim do que os falam. Ai, ai, ai. Alguma coisa está se aproximando. Se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Se esconde, rápido. Fedida! Se esconde! Se esconde. Muito forte. Se esconde. Se esconde, se esconde. O que isso apareceu? Boa. Desapareceu? Mas não pode ser. Deve estar por aqui. Droga, ele vai... Ele vai querer checar, velho. Obrigada pela ajuda. Não pode ser. Mano, o que tem isso? Sai, velho. Eu me saio. Eu sei que está aí. Se não sair logo daí, eu vou explodir todo esse lugar. Esconde a esfera. Sai você e fala assim. O que foi? Sai! Deixa a esfera aí e sai. Não. Deixa a esfera aí. Deixa a esfera aí. Deixa a esfera aí. Tenho que proteger essa esfera do dragão. Curte o que custar. Deixa a esfera aí e aparece para ele. É o jeito. Hahaha. Então não vai sair? Ah! Tudo! Eu vou explodir este lugar agora! Ah! Ah! Espera! Espera! Mano! Boa! Isso! Agora você sai. Pedita, não ache ela! Sou eu, Pedita! Oh, meu Deus! Não! Onde você não vem? Vai, seu filho! De cá, cara! Se não ele pergunta... É quem sair com o rodó, velho! A maioria das pessoas acha, Guilherme. Descabri a rádio também. Nossa, eu nem toquei aqui. Não, não escutava não. Eu estava tão flexo, porque eu nem toquei que não teve transição ainda. Voltamos com... Nossa! Dragon Ball Z! Cara, é... Cadê? Eu estou com medo, porque eu não quero que ele tensão, tá ligado? Cadê certo? Tipo, ele pegou o meu batismo. É uma surpresa de encontrar. Nunca imaginei que estaria aqui. Que maravilha! Ontem a gente assistiu quantos? Sete? O mesmo que a gente acha que foram onze, né? Eu vi seus alunos. Ele está descendo. Os outros ter rádios. 63 daria oito? Oh, não é sete! Hum? Está falando dessa esfera? Um de seus amigos terrários acabou de morrer. Ele está achando que o meu batismo matou. Você é assassinal por mim! Não foi! Não foi! Blank Z! Seja assim que eu posso voltar e assassinal. Hã? O que acha? Pode me agradecer. Porque tive a oportunidade de encontrar todas as esferas do dragão e perdoei a vida dele. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Como conseguiram chegar aqui com essa tecnologia que você usa pra fazer esses religiosinhos? Vamosydd! Que horrorante! O infeliz do cacaroto também vem... Olha meu coração! Acho que iria dar um... Um peteleco, velho! Meu coração tá batendo muito forte! É, poderia ter mais, se você não tivesse matado, né? Diga pra ele! Puxando a cara dele, tá muito estranha! A cara dele tava muito estranha ali! Mano! Eu tava... Que pouco tempo! Então vão destruir aquele idiota junto com a Terra! Você entendeu? Caralho! Acho que está sentindo muito a falta da mamãe, não é garotinha? Volte imediatamente pra Terra! Isso! Vai embora, vai embora! Não, não, não! Já tava incidente que o Vegeta ia sair, tipo... Prazo de peito, alguma coisa do tipo! Tá ótimo, tá ótimo! Tá perfeito! Dos males, vai embora, cara! Eu amo muito! Mas... A espera do dragão estar salva! Ai, meu Deus! Ai! Ah! 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 Caraca, velho! Nossa, Felipe! Droga! Ainda não voltou! Vem, Kuririn! Eu já guardei a casa na cápsula correspondente! Ih! O Gordona ainda não chegou? Não, ainda não, Bulma! Ele tá marcado! Sente o que dentro é! Ele não sente o que... Uma estomagada! Vedita sabe que estamos aqui! No joelho do Vegeta! Temos que mudar de lugar! Por que Gohan está demorando tanto? Vem! Rápido! Ah, eu já riso aqui! Vai levar uma vadora de desespero! Vambora! Kuririn! É ele! Pois é, linda! Kuririn, encontrei a tua esfera! Beleza! Conta tudo por aqui! Tchau! Vai embora! Vamos no caminho! Boa! Boa! Basta daí! Corre! É! É! O que? Mas eu fiz tudo pra esconder a esfera do dragão! Ele nem viu ela! Você... Você também contou com a sorte? Muito bem! Kuririn, Gohan! Nós temos que sair daqui! Certo! Já levou essa cadeira? Sim! Mano, eu acho que seria legal fazer tipo uma... Uma briga... Num lugar que eles já visitaram, tá ligado? Que não seja isso! Mas... Pensa assim... Se o Prisa... A esfera do dragão está destinada! Só precisa tirar a venda que ele já atacou! Nosso único problema seria o que fica mesmo! Ah, eu quero ver como é que vai... Que estranho! Tenho certeza de que joguei ela neste lugar! Como me dá alegria pra tristeza! Vem! 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 Não está! Isso é impossível! Foi aquele menino! Mano! Sai logo de lá! Colocar o limpo deiro! Ele foi entre a conta onde estavam aqueles terráqueos! E este lado! Maldito! Mas... Como conseguiu achar isso? Um relógio! Um relógio! Aí vai ser! É um relógio! É meu! Eu falei pra você guardar! É o radar! Porra, porra! Porra, porra! Descansado! Mano, agora que ele tá puto! Fodeu! Mano, corre daí! Pelo amor de Deus! O cara tá puto! Corre que o corpo tá puto! Mano! Vocês me engataram! O bicho viu, moleque! Maldição! Deixei de ver o radar! Eu vou aniquilá-lo! Meu Deus do céu! Mano, fala que vocês fugiram! Já! Pelo amor de Deus! Vocês não estão enrolando! Por favor! Parabéns! É de afundir! Fermes, onde estão? Porra, porra! Ele vai destruindo! Ele vai explodir esse lugar! Olha o lugar aí! Bacana! O cara tá muito bravo, mano! Isso era! O que tava na mão dele! Mas que droga, hein? Se foram! Mano, o pior é que assim, pra onde? Aqueles terráfios sabem controlar o seu Ki e fazê-lo desaparecer completamente! Eu tô rindo de nervoso, cara! É muito tensão! É muito tensão! De como se atreveram a me enganar! Ele chega pra caramba! Mas o mais certo é que eles venham atrás das 6 esferas que estão em Epo e quando vierem! Ia ser muito! Enquanto vocês não tiverem a 7, tá ótimo pra eles! Se ele voltasse e não tivesse mais nenhuma lá! Na moral! Na moral mesmo! É realmente esperar o Goku, mano! Esse homem ia explodir esse planeta! É esperar o Goku! E raiva! Não se preocupe! Ele nunca vai nos achar aqui! Uhum! Nunca diga nunca, tá? Escuta! Neste lugar estreito não dá pra pôr uma casa! Não exija muito, Bulma! Pra falar a verdade, é bem difícil achar uma bruta dessas! É preciso esperar até que meu pai chegue, Bulma! Eu falo bem! Eu falo bem! É que eu falo isso! Mano, é o melhor momento! Eu vou tentar uma coisa dessas! Então vai pra pára! Põe uma cápsula em uma casa lá! Mano, não se preocupe com isso! Corran e eu vamos visitar o Patriarga! Enquanto isso, você vai ficar aqui bem tranquila! Ah? Mas por quê? Ai, eu não acredito! Eu quero ajudar de novo os seus irresponsáveis! Tenha paciência, por favor! Na verdade, ele é melhor do que ele! Se visitar o Patriarga pode ser o Corran, que é tão forte quanto o Medita! Afinal, ele também é um Saiyajin! O quê? Hã? Hã? Lembra? Hã? 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 Que lidadinho! Se esses caras chegarem antes do Goku, eu fico um p*****! Finalmente, o grupo secreto reprisa! As forças especiais de Niu! Se pôs a caminho! O Goku, embora esteja treinando com uma gravidade aumentada em 100 vezes, também se purifica o Becuzem! Certo! Mas se as forças que vocês estarem chegarem mais rápido do que o Goku, é marmelada, mano! Não é possível! Ele tem a cara de vitor Lanham House Que caos Lanham? Lanham Lanham House